Boa noite, a nossa edição começa com o novo interrogatório do ex-presidente Lula. Ele foi ouvido pelo juiz Sérgio Moro no processo em que é acusado de receber propina da Odebrecht por meio da compra de um terreno onde seria instalado o instituto dele e de um apartamento em São Bernardo do Campo. Nós vamos a Curitiba falar com o repórter Murilo Salviano. Boa noite, Murilo. Uma audiência de pouco mais de duas horas mais compacta do que a anterior entre Sérgio Moro e Lula em maio. Exatamente, Renata. Boa noite a você e boa noite a quem nos acompanha. Foi um depoimento mais curto, cerca de duas horas frente a frente com o juiz Sérgio Moro. Só que parece que não foi apenas o depoimento que diminuiu, não, viu? O tempo do depoimento. Mas também a força desse furacão Lula. Porque a quantidade de manifestantes, tanto contra quanto a favor ao ex-presidente, caiu bastante agora, nessa vez, nesse novo depoimento prestado pelo ex-presidente Lula. Tanto é que a própria Secretaria de Segurança Pública diminuiu pela metade a quantidade de agentes de segurança participando da operação de hoje, comparado com a operação de maio, quando Lula prestou o primeiro depoimento ao juiz Sérgio Moro. E dessa vez, Renata, o ex-presidente Lula preferiu vir para cá de carro. Chegou aqui em Curitiba por volta de meia-noite, em um carro de São Bernardo do Campo, meia-noite de hoje, encontrou os apoiadores dele 20 minutos antes de chegar aqui no depoimento para ser prestado na Justiça Federal do Paraná. E também, depois que ele prestou esse depoimento aqui para o juiz federal Sérgio Moro, saiu aqui da Justiça, encontrou alguns apoiadores em um hotel, encontrou os advogados, e em seguida participou de um ato no centro da cidade. E não quis esperar muito tempo aqui em Curitiba, não, viu? Já pegou o carro e partiu para São Paulo. Renata. Muito obrigada pelas informações, mas eu queria, antes da gente se despedir, Murilo, perguntar para você, tentar fazer a memória com você de outras ações, porque esse processo de hoje em que Lula é réu não é o único que ele é réu, nem é o único da Lava Jato. Exatamente, Renata. São vários processos. O ex-presidente Lula, ele é réu em seis processos, e um deles ele já foi condenado. É aquele processo que trata do triplex do Guarujá. Outro processo em que ele é réu foi o processo em que ele prestou depoimento hoje em relação a esse terreno, a compra desse terreno para a construção da nova sede do Instituto Lula. Além disso, ele já foi denunciado em outros três processos e também é alvo de um inquérito na Justiça Federal do Paraná. Todos esses processos, Renata, estão distribuídos entre a Justiça aqui do Paraná, Distrito Federal, e lá no Supremo Tribunal Federal também tem uma ação envolvendo aí uma organização criminosa. Lula é acusado de participar de uma organização criminosa junto com outros membros do Partido dos Trabalhadores. Obrigada pelas informações. Murilo, chama a gente se qualquer novidade surgir aí. Vamos então começar a mostrar os trechos mais relevantes desse depoimento de hoje do ex-presidente Lula. Primeiro, aquele em que ele nega ter recebido vantagens da Odebrecht e ataca o Ministério Público. Eles inventaram que o Tripex era meu, eles agora inventaram que o apartamento é meu e não é, e eles sabem disso, como inventaram a história do sítio que é meu e não é. Ou seja, três denúncias do Ministério Público por ilação. Mas eu quero enfrentar o Ministério Público, sobretudo a força-tarefa, para provar a minha inocência. Eu só espero que eles tenham a grandeza de um dia pedir desculpa. O principal problema que o Lula tinha que atacar nesse depoimento se chama Antônio Palocci, que deu um outro depoimento na semana passada, e a estratégia de Lula foi simples. Ele disse que tudo que Antônio Palocci falou foi mentira. Lembrando o que Antônio Palocci disse na semana passada nesse depoimento ao Sérgio Louro. Que Lula fechou um pacto com a Odebrecht que teria colocado 300 milhões de reais à disposição do PT e do próprio ex-presidente. Segundo o ex-ministro, esse pacto incluía o terreno onde seria construído o Instituto, o sítio de Atibaia e cachê por palestras. Eu vi atentamente o depoimento do Palocci. Uma coisa quase que cinematográfica. E eu conheço o Palocci bem. O Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador. Sim. Sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. O Palocci é médica, calculista, é frio. Nada daquilo é verdadeiro. E ele, nada é verdadeiro. Certo. A única coisa que tem verdade ali é ele dizer que ele está fazendo aquela delação porque ele quer os benefícios da delação. Ou quem sabe ele queira um pouco do dinheiro que vocês bloquearam dele. Indagado sobre uma reunião com Emílio Odebrecht e com a então presidente eleita Dilma Rousseff no final de 2010, pouco antes da posse dela, Lula disse que Palocci... Vamos lembrar o que o Palocci disse sobre esse encontro. O Palocci disse que foi ali que se discutiu como preservar os interesses da empreiteira no governo Dilma. Vamos ver o que Lula disse sobre isso. Senhor ex-presidente, no dia 30 de 12 de 2010, no penúltimo dia do seu mandato, o senhor teve reunião com Emílio Odebrecht e com a presidente Dilma? Essa agenda é mentirosa, ela não existiu. Eu conversei com o Emílio Odebrecht no dia 30 de dezembro, era o penúltimo dia. Eu tinha ido à Bahia inaugurar um milhão de contratos do Minha Casa Minha Vida e o Emílio Odebrecht me pediu o seguinte, presidente, eu estou em Brasília, gostaria, eu estou passando o comando da empresa para o Marcelo Odebrecht e eu estava querendo ver se a presidenta Dilma nos recebia. Eu falei que a Dilma é possível receber, a gente recebeu. Eu acho que não durou 10 minutos essa conversa. Agora, um outro trecho em que Lula volta à estratégia de desqualificar Palocci. O Palocci tem o direito de querer ser livre, tem o direito de querer ficar com um pouco do dinheiro que ele ganhou fazendo palestra, ele tem família, tudo isso eu acho. O que não pode é se você não quer assumir a tua responsabilidade pelos fatos ilícitos que você fez, não jogue em cima dos outros. Então eu fiquei muito preocupado com a delação do Palocci, porque ele poderia ter falado, eu fiz isso errado, eu fiz isso. Ele, sabe, espertamente dizia, olha, não é que eu sou santo e pau no Lula, não é que eu sou santo, que é um jeito de você conquistar veracidade na tua frase. Eu fiquei com pena disso. A certa altura, Moro quis saber se Lula teria comprovantes do pagamento do aluguel do apartamento vizinho ao dele em São Bernardo. Lembrando que a Lava Jato sustenta que esse imóvel foi um presente da Odebrecht a Lula. O senhor ex-presidente sabe explicar como foi pago o aluguel desse imóvel a partir de fevereiro de 2011? Dona Maria ficou com a responsabilidade de fazer o contrato e acertar aluguel, condomínio, IPTU e outras coisas da casa. Era tudo ela que fazia. O senhor Glauco da Costa Marques foi ouvido aqui em juízo, declarou que somente passou a receber o pagamento do aluguel do imóvel a partir do final de 2015, logo após a prisão do senhor José Carlos Bunlai, essa afirmação dele. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não tinha conhecimento e fiquei surpreso com o depoimento dele, porque nunca chegou a mim qualquer reclamação de que não estava se pagando aluguel. Porque ele declarava no imposto de renda dele que pagava aluguel e eu declarava no meu imposto de renda, que a dona Marisa mandava para o procurador, o pagamento do aluguel. O senhor ex-presidente tem os comprovantes de pagamento desse aluguel entre esse período de 2011 e ao final de 2015? Deve ter, querido. Deve ter. O senhor ex-presidente tem recibos do pagamento desses aluguel? Deve ter recibos. Deve ter. Posso procurar o contador e saber se tem recibos. Salvo engano do juízo, esses recibos não foram apresentados ainda, o senhor ex-presidente sabe o motivo? Bom, sobre Emílio Odebrecht, Lula foi taxativo, disse que nunca tratou de dinheiro com ele. Jamais o Emílio Odebrecht, que é um empresário que eu tenho um profundo respeito, tratou comigo de qualquer dinheiro para o PT. Jamais. Eu não era tesoureiro do PT, eu não era da direção nacional do PT, o PT tinha tesoureiro e a campanha tinha tesoureiro. Portanto, não havia porquê ir conversar comigo. Eu nunca admiti, nem ao Emílio, nem a nenhum empresário deste país que discutisse comigo um centavo. Nunca. O senhor Emílio Odebrecht, em decoimento prestado aqui ao juízo, informou que o senhor credenciou Antônio Palocci para ser a pessoa com quem a empresa faria contato via Marcelo Odebrecht, no momento anterior a Marcelo Odebrecht, a Pedro Novis. O senhor credenciou Antônio Palocci... Deixa eu dizer uma coisa. O Palocci não era da direção do PT. O Palocci não era tesoureiro de campanha. Portanto, o Palocci não cuidava de dinheiro. Ora, se alguém se apresentava para algum empresário, utilizando o meu nome, é outros 500. É uma outra ação que vocês vão ter que mover contra quem se aproveitou do meu nome. Mas nunca foi dada autorização ao Palocci, a quem quer que seja, para negociar recurso com qualquer empresário neste país. Bom, num outro trecho, o ex-presidente reitera uma fala da defesa dele na semana passada, quando Palocci prestou aquele depoimento. Lula disse que Palocci criou a expressão Pacto de Sangue para agradar os investigadores da Lava Jato. Há muito tempo, doutor, eu leio, eu escuto, eu converso com advogado. E eu fico sabendo, todo mundo que é preso, a primeira pergunta é, e o Lula? Você conhece o Lula? O Lula estava lá? Diga alguma coisa do Lula. E tu faz dois anos e meio, doutor Moro. Eu lamento profundamente que o senhor tem aceito a denúncia. Não, eu não fiz a denúncia nenhuma. Bom, num outro trecho que a gente vai ver agora, Moro quis saber de um e-mail que Marcelo Odebrecht enviou à Palocci a respeito do imóvel que seria destinado ao Instituto Lula. No depoimento da semana passada, o ex-ministro afirmou que chegou a aconselhar que esse negócio não fosse feito porque ele entendia que ia acabar em investigação. Essa mensagem eletrônica que eu lhe mostrei não confirma o envolvimento do senhor Palocci nessa negociação? Eu não sei se ele estava envolvido ou não, doutor. Eu não sei se ele estava, é problema dele se ele estava envolvido ou não. Eu só não quero que ele me envolva. Se ele está envolvido, se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu. Veja, eu acho que eu tenho pena do Palocci e não raiva, porque o Palocci, o Palocci era uma figura política respeitada nesse país. A representante do Ministério Público no interrogatório quis saber de Lula sobre uma empresa que teria atuado como Laranja da Odebrecht na compra do imóvel para o Instituto, a mesma empresa que fretou um avião para uma viagem do ex-presidente. Com relação à empresa DAG, o senhor conheceu a empresa DAG? Doutora, eu não conheço a empresa DAG. Tudo que eu sei da empresa DAG é o que vocês falam pela imprensa. Consta que a empresa DAG efetuou custos com o afetamento de uma aeronave que foi cedida para uso do senhor ex-presidente em viagem realizada à República Dominicana. Eu fiz 76 viagens nesse mundo para fazer palestra. Eu não contratava palestra. E eu não contratava avião. As pessoas que me contratavam tinham a obrigação de me pegar em São Paulo, me levar onde ia a sua palestra e me trazer de volta para São Paulo. Eu nunca fui saber quem é que pagava, porque nos contratos meus, a empresa que me contratava era obrigada a garantir o direito de ir e vir meu. Portanto, eu não sei se quem pagou foi a DAG, o Itaú, o Bradesco, o Bamerindos. Não tem a menor noção. Agora, se tiver, deve estar no contrato. A defesa de Palocci divulgou uma nota na qual afirma que Lula é dissimulado e nega tudo o que o contraria. A defesa disse também que quando foi apresentada a agenda de Emílio Odebrecht no depoimento de hoje, Lula se esquivou. A nota termina dizendo que a lógica de Lula é a seguinte, os que o acusam mentem, os documentos são falsos e só Lula diz a verdade. Depois do depoimento, a defesa do ex-presidente deu uma entrevista coletiva. Vamos ver um trecho. Ao longo de todo o processo, nós mostramos de uma forma clara, objetiva, que a respeito da acusação formulada, o Ministério Público jamais demonstrou que qualquer valor proveniente de contratos firmados entre a Petrobras e esses consórcios com a participação da Odebrecht tenha gerado recursos dirigidos direta ou indiretamente ao ex-presidente Lula. Obrigado.